e salve meus amigos tudo bem com vocês hoje trazendo aqui pra vocês cara um jogão trazendo hoje aí é Doom 4 Remake ou simplesmente The Ultimate Doom ou Doom Remake Remaster sei lá cada um chama esse jogo de uma forma eu sei que cara foi um um Botox mais que merecido embora Doom nunca perdeu a majestade do jeito que ele era né cara então tô aqui configurando aqui pra dar uma olhada como é que tá o jogo né até as primeiras impressões tipo eu mexi já aqui no som porque esse jogo aí toca rock'n'roll o tempo todo aqui ó pode ver que eu já tirei até a música entendeu pra evitar problema aí com o tio Youtube aí Youtube já começou a me perturbar em alguns vídeos aí que tá vendo que eu tô fazendo live tô aumentando aí o tempo aí de pessoas assistindo meu vídeo aí tá começando a causada eu acho que aqui é o facin cara I'm to you, I'm to die cara eu vou jogar nesse modo aqui que eu tô destreinado sabe vamos ver se o que que mudou nesse jogo se mudou alguma coisa ou se a apelação é a mesma daquele Doom lá dos 32 bits lá lá do começo do 3DO ó cara mano olha o gráfico já ó olha o detalhe da arma mano bom já começou já com uma aparência bonita já gostei do inimigo ali já? não eu lembro que aqui já vi uns carinha aqui pra me matar parece que o jogo tá meio que em português ó quando eu pego o item lá em cima aparece ó pegou o boss jogo tá bonitinho eu só não entendo porque que o botão tá correndo tão rápido assim opa ué eu apertei o control achando que era pra andar devagar acabou que o boneco correu cara correu não deu tiro ah descobri a corrida aqui é o shift cara então o boneco se tornou um velocista em tô jogando com o Wilson Bolt aqui hehehehehe ai primeiro inimigo do jogo ai esses caras ai são pratos olha lá me acertando olha o meu sangue voou ali na parede cara tem que continuar o pedal em olha os caras morrendo também dá aqueles gritos aterrorizantes o jogo tá maneiro deu pra ver que tá jogável tá aceitável Doom tinha visto esse jogo não cara eu sabia da existência dele mas eu nunca parei assim pra dar uma olhada a gente fica tão perdido nesse mundo ai de jogatina cara que a gente esquece de algumas coisas que são lançadas eu fui lembrar dele através do Álvaro do canal Mr. Progno que o Álvaro comprou esse jogo aqui a gente tava batendo papo sobre o Doom na live dele foi ai que eu acabei relembrando desse jogo e lembrei também que existia um rebrinco meu que eles haviam feito cara bom pelo menos desviado essas bolas de fuga esses monstros ai um cara olha lá como é que ele é punk parece até o Gene Simon do Kiss eu joguei só um pouquinho de relance esse jogo agora que eu tô pegando aqui de vez mesmo pra tá fazendo um grapê no canal ai se eu ver que deu liga a gente continua já terminamos mesmo umas séries ai no canal terminamos a série do terminamos a série do Crysis que é um outro FPS de respeito e estamos ai cara estamos ai a gente continua gravando o vídeo pro canal ai já tá trazendo ali já é o final da fase cara tão curta é agora será que a gente está saindo nada se é em password ou se o jogo grava automático eu acredito que grave automático espero que sim o jogo está bonito cara ai esse remédio ai fez bem o Doom eu acho que ele me acessa será que eu matei ele? matei he NÃO caraca mano tiro pra burro mano eles não são de escapar tiro não cara esperar ele aqui brota e vai camperar vai camperar mesmo é parece que a a inteligência artificial continua aguçada tá parecido com com o Doom dos anos 90 que eu vi agora pô vai dizer que eu perdi sangue nessa queda cara acredito mano ih tem até lanterna aqui ó eu aperto F acende lanterna cara que maneiro mano é ali tem que pegar a a tela do cartão vermelho né vou pegar o cartão da extensão ali o cartão do suicídio e cobrar logo esses latão ai porque senão eles vão ver esses latão ai vão usar como arma contra mim é um colete mas não dá pra pegar um colete mas não dá pra pegar esses painéis aqui será que dá pra interagir com ele não dá não né ali eu já fui eu acho que eu já fui né vamos ver olha caraca o gráfico da 12 mano caraca ai joguinho responsa cara para quem gosta de FPS ai vale a pena dar uma brincada nesse joguinho aqui mano sem contar que é leve também né não é um jogo pesado eu acredito que roda em qualquer máquina eu tentei melhorar umas resoluções gráficas lá no no oficial mas não tinha nem mais nada para melhorar esse cara ai vinha na esquerda cara parece que aqui eles mudaram alguma coisa de lugar para para tentar enganar a galera que está acostumado com com a versão original cara o efeito é muito lindo olha lá o sangue voa mano olha que coisa maneira olha aqui o sangue dele na parede cara pingando ali ó muito responsa cara muito responsa já me apaixonei cara bem que o o álvaro falou que esse jogo estava maneiro cara bom agora tem que descartar um bebê opa aaaah o que isso pô o latão era para ter explodido nele ali cara vou para lá me arriscar não sabe cara eu tomei de estranho opa caraca fatality ó tem sangue voando cara e fica fazendo barulho ainda das gotas caindo cara cara o jogo está espetacular mano na moral na moral conseguiram fazer um um remédio de respeito cara tem uma lata aqui cara a gente trouxe em geral em tempo a motosserra ali mano eu nunca gostei de pegar motosserra nesse jogo cara eu gosto de dar tiro normal sabe eu sei que existe ai o 3 o eterno existe outros doom ai que lançou mas cara um remake é sempre muito bem vindo mano caraca caraca ele ainda me acertou e tirou uma saúde boa ó nem recuperei minha saúde ó abriu porta ai foi ali pelo jeito aqui é da onde eu vim né caraca tomei ele um prejuízo agora em esse monstrengo ai que atirava em fogo recuperei minha saúde aqui aqui um pente de 12 pô 12 aqui ta muito eficaz cara 12 não era tão eficaz assim não cara é uma moção boa cara to arrebento tirando sem aparecer na tela isso sempre teve caraca já surgiu atirando to tomando dificuldade ai e o jogo não ta nem no difícil ta nem no dificult cara e ta assim mas já passou a fase mais provável vamos pro terceiro mundo do u are here hehehe uma 12 logo de cara sendo que eu já tenho né então vai servir de ammunition quando minha munição acabar essa porta não abre é aqui eu lembro que vim um carinha desse lado em tem que vim cara olha olha o barulho de tiro caraca ele ta ali dentro tentando me acerrar opa estalpelei ele estalpelei ele estalpeio cara pô pô ta roubando mano o jogo ta dificil olha ele ta chegando ali por dentro olha que safada eu peguei ele também ali hehehe dali de dentro me atingiu né mole nem vou abrir essa porta ai nem vou abrir essa porta ai agora nem pegou nele né tem outro? não não tem outro caraca caraca eu tenho mania de sair dando as cara assim sem observar se vai ter inimigo na janelinha cara eles são um danado para aparecer repentinamente cara oh tomei prejuízo também dei prejuízo tomei mas tudo bem devagar a gente vai pegando a manhã de novo não é cara e aqui só ah aqui pelo menos tem regeneração né ah é FPSzinho gostosinho de jogar cara se do um remake aqui maneiro eu só não gostei cara eu também não gosto mais de barriga cheia mas o boneco corre muito rápido caraca continua atirando caraca continua atirando tá insistindo depois eu pego eles quando tiver que ir lá eu devo ter que ir lá mesmo para pegar cartão essa parte aqui eu lembro cara esses monstrangos continuam enjoados olha lá mandando disparo de fogo ahahahah 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 caraca caraca ta fiel cara na violência ta muito maneiro é como eu falei eu só não to achando legal esse lance vai correr rápido demais ah que isso cara eu atirei direto nele cara para evitar o para evitar o latão não adiantou cara eles também estão jogando sério hein mas eles estão jogando sério eles estão punk mano cara eu acredito assim você que está assistindo o vídeo aí se você tiver um pczinho fraco aí 4gb até 2gb e ram deve rodar cara isso daqui está com gráficozinho aí de crossfire pô ICS ICS 1.6 melhorável tá bonito o jogo cara bem utilizado mas vai ser difícil isso daqui eu vou rodar na maquina na maquina mediana não sei mediana que eu falo é mediana pc de pobre que agora os cara deram para falar que i5 é pc de pobre i5 com 8gb gtx é pc de pobre agora é destruir isso daqui e se caso eu tiver que chamar alguém para botar para fora a gente vai usar isso daqui olha tá vendo? deixa eu ver cara que alguém atirando sem B mano tem alguém atirando igual um psicopata ai cara olha o cara canta é esses gritos que eles dão é muito gay não gostei aqui agora vai ficar dando tiro pra caraca acho que esta vendo alguém ai acho que tem um barulho de porta abindo Já? Não brinca, cara Pô, nem explorei direito A pistola demora a arrebentar as coisas Pô, ficou faltando lugar pra explorar aí, cara Explorei tudo, não Dá uma olhada pra cá, rapidinho Espero não tomar prejuízo com isso Pô, tem nego atirando ainda aí Aqui não sobe, não é? É, aqui e ali, dá no mesmo Mesmo caminho É, então é isso Fim da fase, fim da linha É um sangue? Tomei ali um prejuizinho, hein? Sentindo aí o GV até do feijão que eu levei É um pouquinho de saúde Tá aí mais uma fase Fala pros retrozeiro aí Pra galera que é fã aí de De FPS da antiga Fã de Doom aí em específica Recomendo ir atrás desse jogo aqui Aonde foi isso, cara? Eles tão atirando sem ver, mano Eles tão atirando sem ver, mano Caraca, é aí em cima, cara Nessas galerinhas Nem morreu Olha aquela bola de fogo onde vai, cara Que vergonha, cara Que isso, vai ficar nessa? Mais alguém? Uma arena enorme aqui, ó Vou nem me arriscar em pular pra lá, cara Vamos tomar prejuízo ainda aí Opa! O cara tem alguém aí Me chamando na bala, mano Eu abri alguma coisa, cara Não sei o que que é E ficou tudo verde Eu acho que eu peguei um traje Que me permite andar na larva Entendeu? Como eu não gravo as fases daqui Nunca gravei de cabeça Eu não vou me aventurar E ir lá andar na larva, não Eu lembro que servia pra pegar a motosserra Eu vi os viciadão nesse jogo Pegar a motosserra com esse Com esse método Bom Vamos continuar nosso caminho Tô começando a bisonhar e ficar pegando Um milhão Simples Tem alguém aqui Não vamos suger essa porta não, cara Tem alguém aqui no topo que fica pegando a porta Tem um solto Aqui é assim, cara Pode chamar uma bala mesmo pra cima dele Pode chamar uma bala mesmo pra cima dele Caraca, essa arma ta muito responsa cara, muito responsa. E ai, vai abrir não? Ah ta, eu tinha que pesar, alguém atirando pra cara. Olha, e ta perto. Parece que eles dão esses tiros, pra tumultuar a cabeça da pessoa mano. Pra pessoa ficar perdido. Caraca! Ninguém me tirou dali cara. Olha lá desse corredor mano. Olha lá, peguei ele, olha lá. Barril, xilhaçou ele. Oh caraca! Ai, isso não mudou mano. Os caras saem dos postos deles, e vem atrás da gente mano. Esse jogo tem uma inteligência artificial fodida. Olha, olha aqui. Esse jogo aqui, rapa. Ele sabe também dar uns rage também mano. Os personagens eles tem uma inteligência artificial, que eles vão atrás da gente caçar cara. Ficar muito parado, moscando, eles começam ali em cima. Pô, o boneco foi parado pra carregar. Um abraço mano. Parece que eu já estive aqui né. E aqui... Esquerda. Esquerda. Parece que essa porta ai é novidade. É novidade. Esses bequinhos assim é danado pra vir monstro. Se vier eu tô frito cara. Se vier eu tô frito cara. Olha ai ó. Sorte mano. Sorte que ele tava morrendo mano. Se não mano. Eu ia levar a pior nessa. Não vou nem atirar nisso. Atirar nessa script lonita não. Fica foda. Eu imaginei de ter algum monstro. Oh, tá escutando barulho em. Ouço ruídos. Oh, tem companhia cara. Olha o rugido. Ele ainda atirou um sangue meu se eu não me engano cara. Pegou uma patada ali. Foda. Cara, eu tô indo pra um labirinto em. Olha que eu fico preso ai. Opa cartão. Pegou o que? A credencial amarela né. Red e Yellow. Ah, existe. Já li ó. Final da fase. É. Acabou a fase. O jogo já tá dando sinais de que. Vai engrossar o toque daqui também. O jogo já tá dando sinais de que. Quarta fase é isso? Quarta fase é isso? Nem sei quantas fases esse jogo tem. Deu um lagzinho ali só pra me lascar mesmo. Ficar preso na larva. Opa. Vou atacar ai. Cara. Vou ficar até daqui mano. Vai. O outro. Olha o sangue dele ai na parede. Que maneiro mano. Caraca ela é um vampiro cara. Morreu feliz. Morreu rindo. Eu vim de lá. Eu acho que eu peguei. Olha o sangue ali. Estraçalei ele ai. Não, não. Pé de amarelo ali. Caraca a 12 espalha muito cara. A 12 não é brincadeira não. Ela é muito eficiente cara. Velha e boa shotgun. Mas aqui não tem caminho né. Caraca esses barulhos. Da uma preocupação cara. Tonteia sabe. Caraca. Caraca esses barulhos. Eu vi uns monstros ai. Eu vi uns monstros ai. Brabo ai. Eles monstros. Opa. Foi só falar. O brabo já ia. Caraca. Sorte que eu peguei ele no mapa. Despedacei ele ainda. Mas. O piado ele num corredorzinho ai cara. Ele ia me oferecer problema. Ele ia dar uma trabalheira só. Bom. Peguei a chave amarelo né. Tem que voltar pra chave amarelo. Parece que aqui tem uma. Tenso em. Dos dois lados cara. Um de cada lado. Um dos jaqueiros. Aham. Uhum. Ahm. Meu mundos! Que matéa? Tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ser esses monstros cara. E eles fazendo essa graça. Ahil. Se escondendo. É mole, mano Morrido Caraca, é o detalhe na água Quando ele caiu na água, eu vi o detalhe Do reflexo na água É porque, cara, eu tô bobo assim Porque eu vi esse jogo No nascimento dele, cara Era uma coisa grotesca E era um jogo de respeito Ao mesmo tempo Aí veio os caras transformar aquilo Que cristalino Deixa a gente bobo A gente fica igual bobão mesmo A gente que é É old É, vou ter que andar na lava, cara Entendi Merda Pô, uma armadilha, cara Pô, tem mais prejuízo do que me dei bem Pô, vai me esmagar não, né Pô, fiquei boa lá Ativei lá, né Esse jogo é sanguinário E agora, ativei as luz O que vai acontecer Será que abriu um novo caminho Aqui não há caminho Só se for aqui Bom, a sala amarela E eu tenho cartão amarelo Tô achando que eu vim Cara, tem alguém chamando na lava E eu desnorteado Acho que eu vou ter que construir Caminho indo ali, ó Pra poder passar ali E ir embora Pelo menos é o que tá aparecendo Não, já estive aqui Pô, mas eu vou ter que pisar ali No mesmo, cara Nessa kriptonita E caramba Tô pensando que o cara tava vivo Alguém no desespero Opa, que rapaz O monstro, olha lá Será que ele morreu, mano Pô, ele morreu Que sorte, cara Caraca, o tanto de sangue Que ele espalhou, cara No pé todo Caraca Alguma coisa Aqui, esconde direto Tem que ficar esperto O tempo todo, cara Cada portinha que ativar Deixa eu ficar atento Cara, eu lembro que no duo antigo Esse fogo ainda estilhaçava, cara Os estilhaços deles ainda pegavam na... Não, 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 não Não, não, não Blue Cartão blue E outro caminho Tem alguém lá embaixo? Tá na hora de sofrerzinha Não, não 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 Tem que arancar, não serve Não É É É É O cara saiu do que você quer ver. Parece que eu acabei com a festa ali É, então... Fim da jornada né Enfim Joguinho emocionante É esse o jogo Roger Heads O que faz? É uma ótima jogada Da época Kid Olha Olha Vamos ver Tá insistindo em me acertar dali Tá insistindo em me acertar dali Tô insistindo dessa ideia maluca Mano Opa! Quase! Já tem outro ali Se tinha foi Partiu dessa pra melhor Vamos vasculhar? Que pode ter cartão Não Aqui já tá pedindo cartão vermelho Vim de lá Vamos ir pra meio outra Ah, com certeza que tem crenca Eu sei nem de onde eles vão vindo Tomou a queimar roupa Caraca, cada tiro aqui É um fatality cara Tá doido Jogo massa demais cara Será que ele morreu mesmo? Será que ele morreu mesmo? É um cartão que tá piscando lá É um cartão que tá piscando lá Pediu o cartão amarelo Opa! É mole mano? Elemento surpresa cara Do que vale eu ali pegar o O traje Pra pisar na larva Ah é E essa parede? Antigamente cara Esse jogo era tão pixel Pincelado Que eu passava mal cara Me dava mal estar sabe Enjoo Todo respeito Esse aqui era o jogão Mas eu não aguentava ficar muita hora jogando não Não aguentava mesmo Passava mal Dava nausas Essa arma eu já tenho Caraca Tô bem caro comigo agora mano Pô safari Mostro colacho cara Eu mostro ai em Ele ainda conseguiu Eles ficam rosnando igual cachorro mano Eles ficam rosnando igual cachorro mano Eles ficam rosnando igual cachorro mano Os caras sabiam Os caras sabiam atirar em movimento também Peguei o que? Um cartão? Não foi? Então Voltar Aqui um sangue Mas eu já restaurei Acho que é pra esquerda que tá Não aqui vai pedir vermelho Foi vermelho que eu peguei? Não A sorte que a doze espalha A valência toda é essa Doze armas Muita coisa Ó Não Caraca Que isso? De onde esse bicho saiu mano? Caraca De onde ele saiu cara? Bom Eu lembro que eu estive aqui Eu acho que pedi uma chave vermelha Não Amarelo Eu tenho vermelho ó Pô essa corte aqui é vermelha não Ela tá vermelha porque a gente pintou ela Vamos ver se é pra cá Suspeito Precisou de dois tiros pra morrer Precisou de dois tiros pra morrer Eita Já vi um bracinho ali já Devagarzinho a gente vai pegando o jeito né? Opa Ouvi um som Não Não adianta cara, eles são G's da Uma Uma Olha só Ele pisou ali no ácido Eles podem né Muita passagem cara Ó Ó Bom já sei que eu tenho companhia Eu com você encontrar Eu não vou encontrar Você é achado Vai dar uma apreensão danada Deixa eu ver Pelo visto aqui é da onde eu vim né Pra lá cara Reto Tem um monstro vivo ai cara Se mostra ai Vai me dar prejuízo Um Aqui parece que eu não Ai cartão amarelo ai Eu acho que tem um barulho de porta Espingarda coletada O bom da doce é que vem bastante cartucho, né Agora eu tenho que... Olha a coisa Invisível, mano Caraca Caraca, tomei um susto danado, mano Tem que voltar lá pro início e achar as portas amarelas Mais porta do desespero Tremendo labirinto isso, cara Ali já apertei Aqui parece ser um... Isso é o que, cara? Project coletivo Aí a porta azul Provavelmente é pra voltar Ó Olha lá É mole, mano Não Se é no do antigo O estilhaço dessa... Desse projétil dele Ainda pegaria em mim ainda, cara Seria muito comum Aqui não tem sala amarela Que derrubou Que derrubou, né Aí embaixo Embaixo Tocando pela esposta Como sempre Onde esse cara saiu, mano Pô, tinha ninguém... Ah, tá Era um na esquerda E um na direita A velha tática de sempre Ele Deve Deve T喔 Faz Fe Pô, vou ter que pisar na lama ali, mano. Na hora que ele lançar, cara. Com certeza isso daqui é pra mim construir a plataforma. Pra poder seguir por ela. Construiu? Que nada, ué. Era onde essa plataforma então, gente? Tô entendendo mais nada aqui, perdido. Pra mim, eu tinha vindo daqui, pô. Esse jogo me baralha um pouco, sabe? Baralha um pouco o cérebro, cara. Estou olhando que tinha uma passagem ali, pô. Estou olhando que tinha uma passagem ali, pô. Eu já ativei essa alavanca, pô. E eu lembro que antes disso tinha um caminho ali, mano. Pra mim seguir em frente. Eu até não queria ir porque teria... Era ali, se eu não me engano. Eu não fui porque ia ter que pisar na lama. Pô, galera ali, ó. Descobri da pior pôrra. E vou ter que pisar na lama, né. É igual o Quake, é o Scorpus e se destrói tudo. Despedaço. Eu acho que tinha um barril perto dele, explodiu na lata dele. Eu acho que tinha um barril perto dele, explodiu na lata dele. Nem assim vocês dão dentro, né. Nem na trapaça. Existe. Ah, não consigo aumentar meu sangue, cara. Eu lembro que dava pra ficar aumentando esse sangue aí. É mais uma fase completa. Meus amigos, vou finalizar a gameplay por aqui. Espero o comentário de vocês aí. Se vocês gostaram ou não do gameplay aí. Se vocês falar que gostou, que quer mais vídeos desse Doom Remaster Remake 4 aqui. Grande Gaia vai estar trazendo pro canal. E um grande abraço do Grande Gaia. E até a próxima. Fui.